o raqueiro já desceu com o cavalo aqui olá meus amigos aqui do canal de Coivaras estamos aqui na fazenda abacaxi para acompanhar a sexta carreira da zonvilha laranjeira e tronchinha hoje desafiante da aposta aqui o nosso amigo Júnior Dudemar Júnior você vai fazer paria com quem hoje? meu amigo Gailson qual é a do rio que você vai correr? é a tronchinha ah você vai correr a tronchinha né? é já já vamos descer para acompanhar os dois aqui é o Júnior qual é a fazenda Júnior que você trabalha? em venda e o outro lá? Santa Fé Santa Fé né? é vocês desafiarem que vai pegar a tronchinha né? vocês já conferiram o mato aí? nós vamos conferir agora conferir para conferir dá para correr beleza? tá na hora tá né? foi beleza estamos aqui acompanhando vamos ver como é que é isso aí esses dois vaqueiros na carreira da tronchinha vá deixando aí o seu like dando um ok comente aí nos comentários e vamos acompanhar essa porta aqui da sexta carreira das novilhas laranjeira e tronchinha na fazenda abacaxi o pessoal já desceu para lá e vamos já descer também para acompanhar para ver se vai dar ver o que vai dar nessa porta tá aqui ó as duas novilhas laranjeira e a tronchinha a já já na sexta carreira vamos ver se onde vai ser pega ou não tá aí ó a laranjeira e a tronchinha hoje vamos ver se o vaqueiro vai conseguir pegar ou não já estão hoje vai para a sexta carreira até agora ninguém viu nenhum o vulto das duas aí dentro do marco muito bem ó estamos aqui na a porta aqui do do jiqui das duas novilhas um proprietário Bill Bill do Vera e aqui vai partir para sexta carreira das duas novilhas a laranjeira e a tronchinha né? laranjeira e tronchinha sexta carreira agora daqui a pouco a gente sabe o resultado se deu sexta ou não exatamente mas se não tiver dado sexta tem muitas carreiras para a frente de casa viu? exatamente e aqui parece que as novilhas estão ficando famosas que hoje tem bastante gente já para acompanhar né? tem um bocado de gente a notícia está correndo que as novilhas estão se destacando aí no meio da vaqueirama vai dar sexta mas o mato hoje aí está quebrado da última carreira né? e aqui da carreira o mato ficou mais aberto dá para pegar na saída dá para pegar na saída agora vamos ver se as duas novilhas vai você pega hoje ou não? isso a porta aqui a porta com o Zé Zoé aqui da salina e o valor assim da porta de hoje? a parte da porta de hoje foi seiscento seiscento trezento deu né? trezento cada uma trezento cada uma né? cada uma né? é, dá seiscento a toda isso pronto quem sabe se vai embora ou não vamos botar para a rua exato para saber o resultado daqui a pouco exatamente o prazo das duas novilhas são de vinte minutos caso o vaqueiro não chegue no prazo de vinte minutos é dado como vencedor a novilha e esse tempo é o suficiente garantindo aqui os vaqueiros que é dá de pegar as duas dá de pegar a reiça ó, estamos aqui com dois vaqueiros que vai correr a primeira novilha né? a laranjeira né? você é o e o outro lá é o César conhecido eu quero perguntar para vocês se hoje vão conseguir pegar essa novilha ou não? a gente vai tentar pegar a novilha né? e se Deus permitir vai dar tudo certo a novilha já está na sexta carreira e ninguém conseguiu passar nem perto delas né? mas hoje vocês estão estão no ponto de encarar as duas e aqui está o Seu Demar o Seu Demar é o pai do DMI do DMI do Júnior né? você está sempre acompanhando aqui as carreiras todas elas todas elas né? você é amante aí do esporte né? gosto demais do esporte isso ei DMI você está atualmente trabalhando com a fazenda na sua mesma ou tem alguma? na chacra com a rassoura está na chacrazinha lá do próprio Demar né? é e o César é lá do São Luís né? é ele é o residente do São Luís vocês vão correr a laranjeira né? é está ali os dois vaqueiros DMI e o César dizendo eles que foram ao mato olharam direitinho está beleza mas o DMI e o César já estão acostumados a pegar boi na moita entendeu? são os dois vaqueiros aqui da região de Coivaras estão aqui na fazenda abacaxi muito típico do campo maior para 6ª carreira da rassoura laranjeira e tronchinha o mato não mudou muito muita coisa não a não ser está engrossando cada vez mais os paus entendeu? tem um de gato bravo aqui ororó tucuzeiro entendeu? e fechado eu não sei como é que esse caba entra nesse mato eu tentei ir lá no fundo e não consegui o pessoal aqui é caçando varedo mas não acha os vaqueiros aqui estão meio pesados viu? já estão já o cavalo sapateando para sair e o e o Biu já está soltando aqui está abrindo a porteira do Black e o cavalo por lá não se segura não olha como é que está lá ó o cavalo lá está doido para sair em disparada olha o Biu está liberando aqui vai soltar o homem está avisando aqui por motivo de segurança o pessoal não ficar na frente porque pode ser perigoso por motivo de segurança o proprietário pede para o pessoal se afastar porque pode ser perigoso por que atrás dessa moito por um eu já me escondei atrás dela aqui bora ver se hoje vai dar para pegar primeiro vamos soltar a laranjeira vamos ver a velocidade que ela vai sair do Black meu amigo a novilha se arrancou rapaz parece que os homens saíram perto viu? a novilha saiu um pouco lenta a novilha saiu um pouco devagar meu amigo hoje aí parece que os homens fizeram alguma coisa aí vamos aguardar aí se quer 20 minutos não dá nem para acompanhar porque é muito fechado aqui o mato entendeu? vamos aguardar aqui os 20 minutos saber se vai se pega ou não a novilha está encerrando aqui o prazo o rapaz já está com foguete para o ponto ali só fechar os últimos minutos para saber se pegou a vez ou não pronto prazo de 20 minutos rapaz já solta o foguete aqui só para alertar os vaqueiros que já encerrou o prazo pronto parece que os vaqueiros estão chegando ali mas sem confiança né? parece que os vaqueiros estão chegando está vindo a pé para cima tem um problema ali alguma coisa ei César e aí cadê se conseguiu pegar a bicha lá ou não? não ia foi embora não ia foi embora? rapaz o que foi que aconteceu rapaz mas andaram perto andaram perto ou não? rapaz o negócio foi bem encaminhado mas aquela coisa foi né? não ia foi embora foi embora e o Demi ali não conseguiu nada também não? não deu certo não deu certo não não então nós vamos ter que fazer outro desafio né? no caso deixar para os vaqueiros é deixar para eles né? não mas você é duro rapaz que é isso meu padrão mas é e noisinha minha foi para brincar homem exato certo é assim mesmo é isso aí é isso aí até agora é e tem que ser com segurança que não vai arriscar e tem que ser com segurança e não vai arriscar a própria vida né? e tem que ser com segurança para não arriscar a própria vida né? foi da caminha lá no campo lá embaixo Demi rapaz e aí rapaz você se ralou todinho mas não conseguiu ainda rapaz não é assim mesmo rapaz essa novia tão danada não tão não? não é bom já correu a sexta vez e nada dos vaqueiros o negócio que eu entrei de partidão de engato aqui eu me atrasei demais a pancada foi grande demais e o e o mato e o mato deixa eu ver bem aqui o teu rosto aqui tá quase todo ensaguentado tá tá a vida mesmo é da vaqueiro né? é aí quando eu me atrasei quando eu vi a pancada não vim aqui para não tocar não ver de novo aí parou eu fui e voltei quando os cadarraca bater tinha que ter andado de marra aí dentro aí quando ele chegou lá quando eu cheguei até aqui eu vi o trofé lá eu disse não ia ter essa vantagem eu puxei eu só peguei só o bagaço aí com a poeira fina aí ele disse não ia fazer o vai fazer o campo para a vantagem não eu fui para lá e o gato voltou foi pelo aqui quando eu cheguei lá aí eu acho que dá dois caminhos eu vou essa brocha não dá só o campo é agora vamos acompanhar a outra dupla ali que vai correr a tronchinha vai dar certo exatamente é assim tem que correr para poder saber se pega ou não é só olhar onde não vai pronto aqui já na segunda carreira da tronchinha o Nailso ali numa ponta e aqui na outra ponta o outro raqueiro o Júnior Dudemar são muitas formadas em pegar o gado no mato agora vamos ver a aposta aqui da Nuvila Tronchinha viu rapaz você vai soltar a segunda agora segunda vez e a primeira parece que foi embora né a primeira foi embora graças a Deus deu tudo certo é é você tosse o pé no rio né realmente eu tosse o pé no rio é no rio exatamente porque as bichinhas precisam correr e andar livre né vai ter uma aposta para não ver a marena aí porque ela foi embora né já está garantida já está garantida sem essa outra vamos saber daqui 20 minutos né é exatamente vamos soltar aqui a tronchinha para ver o resultado que vai acontecer viu já está desamarrando aqui as corras rapaz aqui o mato é fechado meu amigo a primeira foi saiu devagar mas o mato não deixa o cabra correr não o demir do demar realou o rosto na primeira norrilha mas não conseguiu fez de tudo mas não deu vamos ver a segunda meu amigo a madeira que parece que vai estralar de novo vai ser solta a norrilha Tronchinha a norrilha Tronchinha saiu meu amigo o raquel não vai sair o quebré do pó meu amigo o raquel se enganchou aqui o raquel já desceu do cavalo aqui meu amigo o raquel parece que não vai a mata é fechada e vai febrando tudo meu amigo olha que vai correndo aqui eita 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 aqui saiu doido passou longe aí foi embora cadê eita a meu amigo ele não vem não aqueles enganchou bem no início ali e o mato é fechado demais ó eita madeira é grossa mufumbuzão aqui doido a carnaúva e não deu não parece que comecei os 20 minutos é um prazo de 20 minutos para poder encerrar tentei acompanhar aqui, mas não deu foi longe demais tentei acompanhar para mostrar para vocês, mas não deu mas vai deixando o like aí, seu comentário nós estamos aqui deixando aí seu like seu comentário nos vídeos aqui para dar aquela força para o canal nosso canal de coivadas que é isso estamos aqui na fazenda Abacaxi município de Caponhó e os vaqueiros são no município de Coivadas desafiando aqui pega de boi no mato tronchinha saiu doido aqui do curral 20 minutos aqui, finalizou o prazo o foguete vai ser saltado para poder avisar os vaqueiros prazo encerrado agora não apareceu nem um vaqueiro aí, para saber o resultado pois é, a tronchinha saiu a tronchinha saiu disparada e até agora correu os 20 minutos não apareceu nem o vaqueiro nem o rio nem nada mas até agora não apareceu ninguém mas já deu os 20 minutos a nuvem foi de boa já encerrou então não via laranjeira, não via tronchinha vamos marcar mais a porta ali quando chegar ali vamos marcar a porta de novo viu isso, as duas não viram na sexta carreira foram-se embora e o vaqueiro ficou só no querer mesmo pois é, chegando o vaqueiro aí pois é, eu só posso marcar a data depois que eu vou marcar a data da nuvem e aí Júnior, rapaz houve uma atrapalada bem no início da carreira, não foi Júnior? perdeu muito tempo e o outro companheiro não apareceu não, né? vamos aguardar ele não, senhor, eu só arrumado com ela lá na frente quando eu ia o anel só lá na cola dela lá, mas não deu certo não o vaqueiro dizendo que não conseguiu pegar a rei e vai ficar para a próxima aí não deu certo, mas graças a Deus correu tudo legal exatamente, todo mundo com segurança, isso é o principal pronto, cerrou a carreira aqui da do novilha laranjeira e tronchinha na fazenda abacaxi, município que é maior e aí, deixa seu like aí e comente aí nos comentários até a próxima